E o Tira Dúvidas com a Veterinária agora é sobre verminoses em roedores e coelhos. Meu nome é Ana Carolina Neves, eu sou veterinária e vou tirar as principais dúvidas, responder as principais perguntas que nós recebemos sobre esse assunto. Então assista esse vídeo até o fim, porque tem muita informação importante. Então aqui você vai saber muito sobre um tema que é tão importante e que é tão pouco explicado sobre esses bichinhos. E não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, porque sempre tem novidades. Todos os roedores e coelhos podem ter vermes? Sim. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não é falta de cuidado, não é falta de higiene. Eles podem adquirir vermes na gestação, então ser passado da placenta da mãe durante a gestação, durante o parto, na amamentação e até por contato com alguns parasitas na terra ou principalmente nos alimentos. Então é importante saber, todos eles podem ter verminose. E nem sempre você vai perceber sintomas. Quando os sintomas aparecem, é porque a quantidade de verme já está muito grande. E isso pode facilmente levar o bichinho à morte. E os sintomas normalmente são diarreia, perda de peso, desidratação. Mas você só vai perceber esse tipo de sintoma quando a coisa está grave. Então o ideal é prevenir. Ah, então eu vou dar vermífugo para o meu roedor, para o meu coelho, para prevenir verminose. Não é bem assim. Primeiro, o vermífugo não previne. Então se ele não tiver nenhuma verminose agora e você der o vermífugo e ele daqui a uns dias for exposto a algum verme, ele vai pegar da mesma forma. O vermífugo, ele vai combater os vermes que já estão no organismo, mas ele não previne. E não se deve dar vermífugo sem necessidade. Ou seja, esses animaizinhos são extremamente sensíveis. A gente pode causar problemas de saúde graves com medicamentos que muitas vezes nem tinham utilidade para eles. Então doses erradas, medicamentos não indicados para determinadas espécies. E esses bichinhos têm uma flora intestinal muito sensível. Vocês já devem ter ouvido falar da disbiose, que é essa desregulação da flora intestinal. E que muitas vezes causa uma diarreia muito forte, uma diarreia líquida, que pode matar em questão de horas. Então, para essas espécies não se deve dar nada sem indicação de um veterinário. E muito cuidado com aquela história de, ah, mas foi indicação do vendedor da casa de ração, do pet shop, do amigo. Se mesmo veterinários, nem todos são especializados em roedores e coelhos, nem todos atendem esses bichinhos. Por que você acha que aquele vendedor vai te indicar o medicamento certo na dosagem exata? Não é tão fácil assim. Mas o que fazer então? O correto é, durante a primeira consulta do seu bichinho, ou durante aqueles check-ups, conversar com o veterinário sobre as verminoses, sobre a necessidade de exames, saber o que realmente é preciso no caso da espécie do seu bichinho. E uma dica importante, não se faz mais vermifugação por prevenção ou para combater sem um exame anterior. O mais correto e preconizado atualmente é que se faça o exame de fezes. Então, você combina com o seu veterinário, ou para levar as fezes depois, caso o seu bichinho não tenha feito nada durante o transporte. Mais uma dica legal é assim, não limpe o transporte do bichinho. Então, se você levou ele dentro de uma gaiola de transporte, dentro de uma caixa de transporte, de uma caixinha, alguma coisa, e tem fezes ali, daquele momento do transporte, não limpe. Muitos tutores ficam preocupados. O que o veterinário vai pensar? O veterinário vai achar ótimo poder ver as fezes que foram feitas há pouco tempo. Então, deixa ali, porque ele também vai poder coletar e mandar para exame. Isso facilita muito para a gente. E o veterinário vai mandar essas fezes para o laboratório, que vai verificar se realmente existem vermes, quais os tipos de vermes. Mas, muitas vezes, a gente manda as fezes para os laboratórios e não encontra nenhum tipo de verminose. Então, para que você vai fazer uma medicação desnecessária para o seu bichinho, se ele não tem verme? Já que não vai ter nenhuma utilidade. Porque, se ele tiver uma contaminação por vermes daqui a uma semana, um mês, o vermífugo que ele tomou não vai prevenir nada. Então, a gente só faz a vermifugação se o exame der positivo e o vermífugo é escolhido de acordo com a espécie e o tipo de parasita encontrado. E a maior forma de prevenir, o ideal é que a gente previna a contaminação por vermes e não tem que ficar tratando o tempo todo. Então, a melhor forma é higienizando muito bem os alimentos. Então, higienize como se você fosse oferecer para as pessoas da sua família, para uma criança. Os legumes e verduras devem ser higienizados da mesma forma, com hipoclorito de sódio, com vinagre, da mesma forma que você faz em casa normalmente. E a famosa folha de bananeira? Muita gente tem perguntado se pode substituir o vermífugo pela folha de bananeira, se é verdade que a folha de bananeira tem efeito vermífugo em coelhos, em porquinhos da Índia, em hamsters. Na verdade, existe trabalho científico sobre isso, mas demonstrando que realmente a folha de bananeira é eficiente em alguns tipos de vermes para cabras. Não existe nenhum trabalho comprovando que isso teria efeito para roedores e coelhos. Não que eles não possam comer essas folhas. Também é parte da alimentação, é permitido. Mas esperar que isso tenha um efeito como vermífugo, ou que isso substitui o exame de fezes, ou uma vermifugação, não faz sentido. E mesmo isso se provando eficiente para outra espécie, não é eficiente para todos os tipos de vermes. Então não faz nenhum sentido utilizar. Então cuidado, principalmente com esses mitos de internet. Muitas vezes as pessoas repassam informações sem uma comprovação científica e pode acabar causando problema para esses bichinhos. E se você gosta de informações sobre roedores e coelhos, aproveite para fazer suas perguntas e conheça o site roedoresecoelhos.com.br. E não deixe de seguir roedores e coelhos também no Instagram. E aí, se você chegou até aqui, nessa imagem de roedores e coelhos, conta para mim, quem é o invasor? Você consegue diferenciar? Conta aí!